Escuta isso. Após euforia com inteligência artificial, big techs perdem 900 bilhões na bolsa. As Magnificent Seven, as sete magníficas, Amazon, Apple, Alphabet, que é a dona do Google, Microsoft, Meta, Tesla, NVIDIA, registraram ontem uma perda de valor de mercado de cerca de 900 bilhões de dólares. Quase um trilhão. Vem cá. É bolha que fala? Porque bolha é aquela coisa, né? No caso, inflando, mas tem a bolha e tem o pânico, né? São casados, digamos assim. Qualquer um dos dois significa uma reação excessiva. Pode ser de otimismo excessivo ou pode ser de pessimismo excessivo. Agora, depois não adianta reclamar, né? Não adianta chorar em cima do leite derramado. Por que foi tão valorizado? Nem sabia o que era direito e inteligência artificial. E já estava comprando ações e imaginando cenários, né? O céu é o limite da imaginação, mas os bolsos são limitados, até das big techs. Vamos ver o que elas vão fazer. Sem falar no aspecto terrível da inteligência artificial consumindo recursos naturais. Entre inteligência artificial e recurso natural, adivinha com quem eu fico, né?